Bem muito, boa tarde galera, mais uma vez aqui direto de Garopava, claro, como vocês estão vendo a gente está aqui no centro histórico aqui no canso da praia, olha só aí as balsas aqui ó, as balsas aqui para o show da virada. E hoje você já deve ter visto aí a entrevista que nós fizemos com o vice-prefeito Guto Chaves, ele que disse na entrevista que vai haver ainda uma decisão até a próxima sexta-feira, onde a decisão será, vai ter show de música né, as bandas aqui no show da virada ou apenas os fogos. Os fogos na entrevista que vocês não assistiram ainda assistam aqui embaixo né, os fogos vai ter, o show pirotécnico vai ter, por isso que as balsas estão aqui né, as balsas já estão aqui, a gente já mostrou para vocês uma outra oportunidade. Eles agora puxaram aqui para fazer alguns reparos, afinal de contas ela está montada aqui há muitos dias né, mas a notícia importante é essa né, do dia da realidade. Tem uma outra notícia muito importante, já vou colocar aqui para vocês, mas essa notícia aí da decisão né, vão ainda decidir se vai acontecer ou não aí um show né, com banda de música né, as bandas aí que fazem o show na virada do ano. A outra notícia importante, coisa que nós já falamos tantas vezes e o turista também fala né, o turista reclama, o morador de Garopaba reclama, o vice-prefeito nessa reportagem, nessa entrevista que eu fiz com ele hoje à tarde, como eu disse essa entrevista logo aqui embaixo, ele disse na entrevista que na próxima temporada Garopaba vai ter os banheiros construídos aqui na praia, não só nessa praia, ele falou que também nas demais praias, mas a gente está falando aqui da praia central de Garopaba, então a gente está falando com relação aos banheiros aqui na praia né, e aqui realmente é a praia mais movimentada de Garopaba que é a praia do centro né, então no próximo ano, na próxima temporada, o vice-prefeito garantiu, vocês vão ver aí na reportagem, na entrevista que eu fiz com ele hoje à tarde, ele disse que na próxima temporada se vai ter os banheiros construídos aqui em Garopaba, isso realmente é maravilhoso, e para esse ano também, ele falou aí nessa entrevista, que nesse ano eles vão colocar três banheiros containers né, três, olha o ano passado nós tivemos apenas um né, o ano anterior tivemos um também, agora vai ter três, um aqui no centro histórico, aqui perto do canto da praia, aqui galera, aqui assim vai ter um banheiro né, e o outro vai ser mais dois aqui ao longo da praia, e isso realmente é importante demais né, Garopaba precisa desses banheiros, claro que é um banheiro container, e é muito melhor né, porque não dá nem para comparar com banheiro químico, porque banheiro químico, eu particularmente sou contra banheiro químico, particularmente sou contra banheiro químico, mas agora sim, para a próxima temporada, a temporada 22, 23, aí sim nós teremos a construção de banheiros aqui em Garopaba, daí foi a palavra do vice-prefeito, Guto Chaves, isso é realmente uma boa notícia, e daí galera, finalzinho de tarde aqui em Garopaba, um pôr do sol bonito aqui, a água do mar hoje está gelada, gelada, eu sempre falo para vocês, não está gelada, está boa, está morninha, está mais ou menos, hoje a água realmente está muito gelada, bem eu vou ficar aqui, por aqui, vou ficar de olho para vocês, a gente pode trazer mais informações a qualquer momento, está certo? Ah, e outra coisa né, a Lagoa das Capivaras continua aí na limpeza, está ficando bonita, não vejo a hora de mostrar para vocês né, não vejo a hora de mostrar para vocês, porque realmente vai ficar um show né, ver toda a lâmina de água de novo aqui, realmente isso é uma ótima notícia também, está certo? Galera, fica aí, eu daqui, vocês daí, siga a gente aí, se inscreve, siga a gente, é importante para o crescimento do canal, está certo? Aqui, Garopaba é ser notícias, o único canal de Garopaba que traz informações todos os dias, a todo momento, direto da praia. Grande abraço, beijo no coração.